A Igreja Católica suspendeu a realização de missas em todo o estado do Rio Grande do Norte. A medida vai atingir a programação da Semana Santa, da Semana Santa. Meu convidado hoje é o paroco da Catedral Metropolitana de Natal, Padre Valdir Cândido Moraes. Boa tarde, Padre. Boa tarde, Diósia. Uma alegria estar contigo aqui. Bom, infelizmente, a Arquidiocese de Natal teve que tomar uma medida mais drástica diante do avanço do coronavírus, porque antes tinha uma orientação para os CIEs, em termos do contato e a participação em cerimônia. Agora não, agora suspensão mesmo, né? Exatamente. A partir de hoje, exatamente, segunda-feira passada, os bispos estiveram reunidos aqui em Natal da província e soltaram uma nota de orientação. A partir de hoje, há um decreto do qual nós devemos cumprir tudo o que ali está determinado. Entre todas as outras coisas que já estavam sendo orientadas, então aconteceu também a questão de suspensão das missas para o povo, de uma nova modalidade para ser transmitida pelas redes sociais e assim por diante. E também, por exemplo, Natal, a Arquidiocese de Natal acabou de publicar o fechamento do centro administrativo. Funcionalmente, vamos também funcionar da forma como todos estão propondo aí, home office, para que a gente possa acompanhar essa realidade, estar bem atento e estar tendo a responsabilidade que todos os meios responsáveis estão chamando a gente a atenção. É preocupação em geral, né, Padre Waldir, não é somente com os CIEs, mas também com todos que fazem a Igreja Católica, aquelas pessoas que colaboram, os voluntários e os próprios religiosos. É, a chave número um da Igreja é a vida e a vida em abundância. Seria contraditório da Igreja, mesmo que de hoje, nós não somos compreendidos, nós, de certa maneira, há muita intolerância, há muito xingamento, sobretudo eu que estou na catedral ali, que é o centro de toda a Igreja de Natal, há pessoas revoltadas que chegam, que xingam a minha pessoa quando me vê assim. Por causa da suspensão? Por causa da suspensão, não compreendem, a gente também não vai discutir, não vai nem tampouco dar uma resposta, porque nós estamos abaixo de uma lei, de um decreto. Ah, é, então tem gente que está resistindo. Sim, sim, não somente pessoalmente, de ontem para hoje eu tenho tido essa resistência na catedral, como também nas redes sociais, xingamento aos bispos, esta é a realidade. É uma tristeza, eu dizia, a gente se vê diante de uma impotência, de uma realidade que estamos vivendo, porém, dá uma tristeza no coração quando você vê uma pessoa onde nós estamos acompanhando apenas uma coisa em favor da vida, das pessoas, de um anseio universal e a gente tem que aguentar toda essa realidade. Nós estamos, neste momento, há muita incompreensão. Eu queria entender a origem dessa decisão da Igreja Católica. Houve alguma ordem, por exemplo, da cura romana lá na Itália? Houve algum pedido das autoridades de saúde aqui no Brasil? Como é que vocês chegaram a essa decisão? Você está vendo o centro da Igreja Católica, que é a Itália, sobretudo Roma, tudo parou em Roma. A partir do Papa, as próprias celebrações que o Papa fazia publicamente, todas elas foram canceladas. E nós estamos vendo a quantidade de pessoas que morrem a cada dia na Itália. Qual é a sensação? Não se prepararam e por isso estão vendo esse momento. Aliás, hoje, depois da China, depois de Wuhan, a Itália é o epicentro dessa crise. Isso é muito doloroso. Há várias experiências dolorosas na Itália. Então, assim, a partir daí, quando foi tomando corpo a situação aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, foi bom que os três bispos se reuniram e, a partir daí, eles começaram, então, a soltar as notas em conjunto. No caso, Dom Jaime, da diocese de Natal, o bispo de Caicó. Dom Antônio. E o bispo de Bolsonaro. Dom Mariano Manzana. Então, eles se reuniram e, então, pensaram sempre conjuntamente em soltar uma nota para que pudesse, na província toda, então, seguir a mesma orientação. Segunda-feira saiu esta. Então, já vendo tudo o que estava acontecendo, soltou-se a primeira. E ontem, eles, através de videoconferências, chegaram à conclusão que também tinha que tomar esta decisão. E, por exemplo, agora, cada diocese, por exemplo, Natal, tomou a decisão de fechar o centro administrativo pastoral. Essa é uma decisão de Natal. Então, Caicó e Mossoró podem, ou não, tomar essa decisão. Mas eles estão, de certa maneira, seguindo também a orientação de outras distâncias. Todas as notas que estão sendo soltas e decretos são baseadas em todas as dioceses que também estão soltando, ou conjuntamente, ou individualmente. A própria CNBB adiou, né? Uma conferência que... A CNBB acabou de publicar hoje de manhãzinha, cedo, o adiamento, o cancelamento da Assembleia dos Biscos, que acontece todo ano, sagradamente, no mês de abril, depois da Semana Santa. Então, ela foi transferida para agosto, com possibilidade ainda de ir mais para frente. Hoje, então, foi cancelada a Assembleia de todos os Biscos do Brasil que se reúnem em Aparecida. Como também ela fechou as portas da CNBB, no trabalho, para não estar funcionando. Apenas home office, essa questão toda, e assim por diante. E estamos esperando uma notícia também, aí a qualquer momento, do cancelamento da visita de Límina, apostolório dos Biscos, do Regional Nordeste 2, que acontecerá em maio, no início, mas está prevista. Mas todos nós sabemos que esse cancelamento, que provavelmente também o Vaticano vai cancelar, como já cancelou algumas visitas, apostolório. Então, assim, está sendo esse o encaminhamento, né? De tudo o que está sendo pensado e as decisões. Já que houve essa resistência dos fiéis, que o senhor tem sentido desde ontem, houve alguma consulta a eles, em algum momento, alguma conversa? Não, porque a consulta, ela deve ser feita mesmo aos Biscos que têm a sua autonomia em surdo e ao sério. Mas a Igreja de Osso, tudo o que tem podido fazer para, por exemplo, a questão da liberação da missa, quem faltar à missa, por que não está? Não está em pecado as confissões, o período da quaresma que estamos vivenciando. Todo esse contexto, a Igreja está dando indulgência plenária, inclusive o Papa hoje, decretou indulgência plenária para todos os contaminados pelo coronavírus, e isso está chegando automáticamente, assim, todos precisam ficar muito tranquilos nesse sentido. Porque quando a gente não vai à missa por uma falta de despreciência, isso é pecado, sim, é ter sido mandamento, mas nesse contexto, não. No caso das confissões, o senhor acabou de citar as confissões, como é que elas ficam? Alguns fiéis, eles fazem questão de se confessar. Estão suspensas. Até quarta-feira eu atendi, nós temos atendimento de confissão na catedral toda tarde, das 2h30 às 16h30, nós atendemos 100 pessoas por tarde ali na catedral, mas é um contato cara a cara, não tem como ser diferente. Até uma orientação tipo de 2 metros, como é que o fiel vai confessar de 2 metros para cá? E outra pessoa não escuta. Exatamente, isso é muito complexo. E diretamente o contato. Estão suspensas também. Mas as situações especiais, quais situações especiais? de morte, por tal exemplo, tem a minha mãe que está no hospital nesse momento, que gosta de receber um sono de enfermo, a questão da confissão. Se é detectado essas situações, vem ao padre, e o padre vai, sem nenhuma pessoa acompanhando, vai fazer aquele momento ali, deu certo, nesses momentos extremos. Porém, para o período da quaresma, para o período que estamos vivendo, isso está dispensado. É, por enquanto, está dispensado. A situação é tão dramática na Itália, que muita gente está sendo enterrada, sem as exéquias e sem até a extremunção. É, exatamente. É um quadro dramático, para quem é religioso e para quem... As cenas que nós estamos vendo na Itália, se nós não tomarmos a lição nesse contexto, realmente a gente vai fechar os olhos e ser ignorante diante das coisas. Porque aquilo que estamos vendo, por exemplo, os padres que foram... Bérgamo é uma região da Itália que é católica, além das outras que já são católicas, né? Eu conheço bem essa região e dói o coração. O depoimento do bispo é de doer o coração no sentido de os sacerdotes. Mas, assim, nós também estamos para atender as necessidades. E o que é que muda nas celebrações da Semana Santa? Então, o Papa, lá no Vaticano, já mudou, inclusive, todo o cerimonial no período da Semana Santa, na Praça de São Pedro. Mas o que é que muda aqui no Rio Grande do Norte? Para o momento, segundo o decreto, todas as celebrações serão privadas, sem público, sem fiéis. Também na Semana Santa? Também na Semana Santa. Inclusive, com a questão da transmissão. E por que está assim, Dior? Porque todos dizem que isso é para mais de um mês na frente, dois meses, é o auge que nós estamos... O ministro da Saúde fala em agosto, né? Exatamente. Até lá, o auge dessa crise. É, exatamente. Então, nós formamos um grupo de trabalho, exatamente agora na Arquidiocese de Natal, especificamente, estou falando com o Natal. Apesar de estar como celebração privada para toda a província, mas Natal formou um grupo de trabalho para já pensar as celebrações. Como é que vamos fazer? Por exemplo, a Missa do Santo Osório, que é com todos os padres. Então, como é que nós vamos fazer? Onde é que vamos dar a benção dos olhos? Então, já estamos trabalhando, mas por enquanto, são celebrações privadas. Tem lava-pés também, né? Lava-pés, tem procissão do Senhor morto, tem a procissão do encontro aqui em Natal, que acontece todo ano, também já está cancelada. Tudo isso vai ocorrer, mas de forma fechada, restrita, nada vai deixar de acontecer. As procissões, não. As procissões, não. Lava-pés também, não. Não, porque é apenas um gesto e envolve muita gente aí no lavar os pés, até higienicamente, essa questão toda. Agora, as celebrações das missas, por exemplo, do que diz respeito a hoje, na Catedral, começamos hoje às 7 horas da manhã, transmitir a missa sem povo, com seis pessoas. O padre, o sacristão, quem está tocando, e o ministro e os leitores. Então, transmitimos ali, não tem a participação de ninguém. Então, todas as celebrações da Semana Santa também estão previstas a ser desta forma. Compõe-se a equipe de liturgia e faz a celebração, mas sem a participação do povo. Então, todos podem participar pelas redes sociais, mas não terá, será privadamente e com esta configuração. Apenas a equipe litúrgica. Para encerrar a sua bênção, para que a gente passe essa fase da melhor maneira possível, protegidos, inclusive. É, tem uma, tem muitos comentários nas redes sociais, assim, muitas mensagens bonitas, mas eu acho que, no momento, não tem como nós nos unir neste anseio universal. Eu dizia que, assim, dói o coração, porque a gente sabe que também os fiéis, às vezes, querem isso. Mas, assim, que todos nós, que tudo o que estamos fazendo agora, seja em vista do Evangelho, da vida e a vida em abundância para todos. É isso que Deus quer para cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe e nos dê nas graças da obediência desse difícil, nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Pois é, amém. Amém. É isso aí. Amém.